Marcos, sabe o que eu acho ótimo? Toda vez que eu venho a arte própria, tem uma novidade? Isso é 10, né? Sem dúvida. Toda semana eu crio modelos novos de espelhos, de gravuras, cores e tendências. A gente segue tendências de decoração. Ah, o alumínio está em alto, prata, tabaco. A gente está sempre acompanhando a tendência da decoração, para que caminhos anda a decoração. Tendência oriental, tabaco, escuro, como eu já falei. E a gente passa isso para os quadros também, né? Seguindo a mesma... Poster, gravura, tem tela. Aliás, vamos entrar numa sala aqui? Só de telas, né? Só telas e o preço é maravilhoso. Você vai colocar aí na sua casa. Mas tem vários preços. A partir de R$2,50 já tem gravuras aqui, não é? Tem postas, né? Tem tudo. E assim, é legal a gente mostrar as telas nessa sala, porque às vezes a pessoa pensa que a arte própria só tem postas. Não, a gente tem uma infinidade de telas e é preço assim, bem legal. Olha, essa da Flávia Azul, por exemplo, sai por R$390, né? Você pode dividir em quatro vezes. E aquele ali em cima? Aquele do Pê do Terra, por R$190,00. É uma tela original. Nossa, maravilha, viu? Legal. Olha que barra, essas tulipas do fará. Olha que bonita. Linda, não é? Linda. Com textura super dessa. Está muito bonito. Então é só fazer um tour, como eu digo, aqui na arte própria, que você vai encontrar tudo para deixar a sua casa muito bonita, do jeitinho que você merece. Todos os dias eles te esperam aqui no sábado também. Na Gabriel Monteiro da Silva, qual o número lá? 632, depois tem na Rua Cardoso de Almeida, número 52, depois tem na Alameda, Gabriel Monteiro, na Alameda, já falei. Na Turiaçu, 1259, telefone 3872-3637. A pessoa pode vir, pegar um quadro, levar para casa, ver como fica, se curtir, venha, acerta. A gente quer que tua casa fique bem legal. É isso aí. O telefone eu já dei, né? Pode falar. 3872-3637. Vem que eu estou te esperando, é isso aí.